Fala com a gente, qual é? Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre a importância do filme Parasita no cenário mundial. Sim, gente, a gente já queria ter trazido esse vídeo pra vocês há mais tempo, só que infelizmente, mês passado, o nosso canal foi hackeado. Salve. Infelizmente, né? Então a gente teve que adiar um pouquinho. Inclusive, a gente criou um segundo canal, Nath e Isa, vai lá. Se você quiser saber tudo sobre o mundo pop, a gente traz vários vídeos lá sobre isso. Então vai lá, conferir. Sim, vai lá, dá uma conferida, vai dar apoio pra esse novo projeto, e a gente vai falar agora pra vocês a importância. Por que que pra gente foi tão importante Parasita ter levado o melhor filme no Oscar desse ano, sabe? Parasita é um filme que conta a história de uma família que está desempregada, vivendo em um porão sujo e apertado. Mas uma obra do acaso faz com que um deles comece a dar aula de inglês a uma garota de família rica. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa um a um. Mas os segredos e mentiras, se necessários para a ciência social, custam caro. O filme foi dirigido pelo Bong Joon-ho, ele é um cineasta sul-coreano que ascendeu aí nos anos 2000 lá na Ásia e tal, e ele sempre foi, tipo assim, conhecido por fazer filmes muito bons, mas difíceis de marquetear. Eu que sou uma pessoa que estudou publicidade, posso falar que marquetear um filme é uma coisa muito difícil, porque você não quer ser mentiroso com a sua audiência, mas você quer dizer aquilo que verdadeiramente é, tipo assim, você quer, porque você quer ter a faixa etária real ao filme, você quer ter, tipo assim, o gênero ao filme, tipo assim, é terror, é comédia, sabe? Até para o público que se identifica para aquele filme existir. Exatamente, porque a gente quer ter o quê? Bilheteria. Exatamente. E ele sempre fez filmes que eram difíceis de colocar, tipo assim, num gênero só, de colocar numa caixa, sabe? Ele fazer, tipo, comédia que tinha drama, que permeava por vários negócios, então ele sempre foi muito genial por causa disso, e muito difícil, né? Tipo, de categorizar o trabalho dele, porque geralmente gêneros têm isso, né? Essa particularidade, assim. O seu primeiro filme em língua inglesa foi O Expresso do Amanhã, que é um filme que trata também sobre diferenças sociais em um futuro pós-apocalíptico, em que todo mundo, todos os habitantes do mundo estão vivendo dentro de um trem, várias nacionalidades juntas, em um trem que divide os ricos dos pobres. Você já vê que essa coisa é muito cara para ele, né? Tipo, é uma coisa, é uma causa que ele se importa muito, né? Porque ele já retratou isso em vários outros trabalhos, né? Exatamente. E, infelizmente, ele passou por muitos problemas no desenvolver desse filme. Gente, se vocês conhecem um cara que tá aí na boca do povo agora, não por motivos bons, que é o Harvey Weinstein. Ele foi preso agora, ele foi acusado de estupro e de assédio por inúmeras mulheres, mas até então ele era um dos maiores manda-chuvas de Hollywood. Ele tinha a companhia dele, ele que ia distribuir esse filme, e ele ficou podando o bom de horror. Tipo, querendo ou não, acho a coisa mais escrota do mundo, você ficar podando o processo criativo de alguém, sendo que o trabalho não é seu. Só porque você é o terno por detrás daquela distribuição daquele filme, daquele projeto, sabe? A visão não é sua, velho. A visão é do diretor que tá fazendo o filme. Então não dá pitaco. Ele ficava falando que tinha que ter mais americanos, menos 25 minutos de filme e mais clichês. Inclusive... Basicamente, empobrecendo o script do cara, sabe? Empobrecendo o script do cara. Ele teve que mentir que uma das cenas era uma homenagem pros pais dele pra continuar que a cena continuasse no filme, que ele queria que eles queriam cortar, assim. Gente, o diretor do filme teve que mentir para a cena não ser cortada. O diretor e roteirista do filme teve que mentir sobre a arte dele pra que eles dessem... Pra que ele não fosse censurado. Gente. E aí eles, obviamente, tiveram o puto do embate. O Bong Joon-ho colocou a versão dele do filme versus a versão do Harvey Weinstein pros críticos e pros financiadores do filme assistirem. obviamente a versão do Bong Joon-ho que foi a best-sucedida. Obviamente. Exatamente. E o Harvey, pra poder, tipo, meio que combater isso, ele distribuiu os filmes em pouquíssimas sessões de cinema. Ou seja, o filme foi super bem recebido pela crítica. Ele ficou com 95% no Rotten Tomatoes, que é, tipo, uma metacrítica muito boa lá num site de crítica pra filme que todo mundo quer ser bem avaliado nele. Mas o Harvey Weinstein, tipo assim, retalhou da melhor maneira possível, né? Mas o bem sempre prevalece. Tanto que foi obrigada a distribuir para mais salas de cinema pelo sucesso de críticas que foi o filme. Ele tentou podar e não conseguiu. Tentou podar e não conseguiu porque não consegue, amigo. Não tem como. Quem tem luz brilha, amigo. Quem tem luz brilha. E o Bong Joon-ho tem luz, amigo. Mas, obviamente, ele ficou... Tipo assim, eu acho que ele teve aquele desgosto que qualquer pessoa estrangeira tem ao chegar, tipo assim, nas Américas, né? Tipo, viu a xenofobia, viu como que é difícil trabalhar lá. Sendo um homem não branco, sendo uma mulher também, se fosse no caso. Só a gente vê as dificuldades, as barreiras que a gente sofre. E ele falou, não quero trabalhar mais com esse povo, a não ser que seja da minha forma. E ele só voltou a trabalhar de novo com, tipo assim, empresas americanas, com filmes, né? De língua inglesa, quando ele voltou para fazer Okja com a Netflix. E ele falou, só se não tiver nenhuma interferência externa. E, realmente, o filme não teve. O filme é totalmente à mente dele. Tanto que ele faz uma crítica no filme. Porque Okja, ele é um animal sul-coreano que vai para os Estados Unidos para ser usado como, tipo, animal para um abate. Um palhaço. Um abate. E, exatamente, ele retratando como ele se sentiu. Okja é ele? E ele ainda colocou o Okja indo para a cidade onde teve aquela sessão teste do filme do Expresso da Manhã. Ou seja, totalmente mostrando o que ele sentiu quando ele passou. Nem Taylor Swift, bom de horror, né? Ele adora escrever as coisas e dar uma alfinetada. Fazer ele muito bem. De transformar a dor dele em arte. Sabe? Foi um puta sucesso de crítica também. Foi um filme super bem recebido pela crítica, pela audiência. Foi um sucesso na plataforma. Tipo, só consolidando que, tipo, cara, deixa o cara fazer e ter a visão dele porque ele é um gênio. Deixa ele trabalhar, sabe? Até que ele, tipo assim, chegou no ápice da carreira dele. Internacional, pelo menos. Com o sucesso de Parasita que eu acho que foi muito inusitado e muito inesperado para ele também. Eu acho que ele não esperava que fosse tão bem recebido. Ele não esperava. Mas, mais uma vez, ele estava ali mostrando a sua arte e o jeito que ele pensa e o jeito dele de fazer filmes. E o reconhecimento de Parasita vem desde o ano passado quando ele recebeu o prêmio Palmas de Ouro no Festival de Cannes, na França. O que é super, tipo assim, inusitado. Eu acho que nenhum filme sul-coreano já ganhou. Exatamente. E além de ter ganhado vários outros prêmios em vários festivais de cinema ao redor do mundo, ele ganhou um Oscar de Melhor Filme, Melhor Roteiro Original, Melhor Diretor e Melhor Filme Internacional. Ele, de cara, ele levou, tipo, todos os maiores prêmios da noite. Exatamente. E depois de 92 edições de Oscar, primeira vez que um filme que não é de língua inglesa ganha Melhor Filme. Ele fez um tanto de coisa que nunca ninguém fez. Ele foi, tipo assim, o primeiro, né, filme, não, de língua estrangeira a ganhar o Melhor Filme. Ele também ganhou o Melhor Filme Estrangeiro. Ele quebrou várias barreiras. Ele é um homem que ele sabe falar inglês, obviamente, que ele já fez vários trabalhos. Às vezes, subiu ao palco do Oscar, ele ficou agradecendo todo mundo em coreano, porque eu acho que, tipo assim, ele quis mostrar pras pessoas mesmo que elas têm que parar com essa barreira de querer ditar que só coisa de língua inglesa pode chegar nos mercados, assim, mainstream. Isso é mentira. Isso é mentira. E ele ainda se mostrou uma pessoa muito humilde, agradecendo cada pessoa que fez ele chegar onde ele chegou, os mentores dele, né, pessoas que ele se inspirou, diretores, até que estavam concorrendo com ele. Sim. E, obviamente, a gente pensa que, tipo assim, por causa de toda a desconstrução que a nossa sociedade como um todo vem sofrendo, por todas essas militanças que vêm surgindo e ganhando força nos últimos anos, que a gente seria, tipo assim, todo mundo ficaria super feliz e que essa vitória seria recebida com um tanto de apoio, mas não foi assim. Inclusive, o Trump, né, que é o presidente, tipo, o cara mais importante do mundo, basicamente. Falou, tipo assim, cara, com tanta coisa pra você se preocupar, o Trump se preocupou com um filme que ganhou a menor onda. Não, durante um discurso no Colorado, ele disse o seguinte, E eu acho que quando você pega um homem que tá à frente, tipo assim, do governo mais poderoso do mundo e coloca esse discurso, isso não é uma voz isolada, isso representa muitas pessoas, entendeu? Representa muita, muito, muita gente dessa sociedade que elege pessoas assim, que endossa discursos assim. E, cara, isso é tão errado. A gente tá numa fase da vida, velho, o mundo é tão globalizado, o mundo é tão... Ele é tão grande, mas, ao mesmo tempo, ele é tão menor por causa de toda a tecnologia que nos aproxima um do outro. Por que a gente ainda tem essas barreiras mentais de achar que só um tipo de entretenimento vale? Que só uma cor de pele vale? Que só uma nacionalidade vale? Que só uma orientação sexual vale? Tipo assim, isso vale pra tudo. E, cara, a gente consegue perceber direitinho como todo entretenimento, seja de cinema, seja de música, seja de série, seja de qualquer coisa que venha de um país que não seja os Estados Unidos, não é bem recebido. A gente que gosta de K-pop, a gente consegue perceber isso acontecendo na nossa frente. Sim. A gente fala que a gente gosta de K-pop e já vem um tanto de gente diminuindo. É sempre percebido com, tipo assim, com... Tipo, nossa, que legal, eu nunca ouvi, que legal. Então, como é que é? Sempre com crítica. Por que você gosta de um menino maquiado? É sempre assim. É sempre tentando diminuir o outro. É sempre tentando diminuir a Ásia. É sempre tentando diminuir o que não vem dos Estados Unidos. Do eixo. E a gente é tão reticente. Até no Brasil mesmo, a gente tem pessoas que às vezes não vão ver um filme porque ele não tá dublado, não sei o que. Inclusive, o Bom de Rô, ele fez uma crítica a isso quando ele recebeu o Globo de Ouro. Falando, velho, se a gente conseguisse diminuir essa barreira de três centímetros, que são legendas, quantos filmes e entretenimento de vários lugares do mundo a gente não receberia da nossa própria casa, sabe? A gente não teria o prazer de assistir. Então, tipo... Até porque é que tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos as pessoas têm muita resistência com filmes legendados. E não só filmes legendados, mas filmes que não venham do cenário dos Estados Unidos. Filmes europeus, filmes africanos, filmes até sul-americanos, a gente tem muita resistência pra assistir simplesmente porque não vem do eixo americano. E por quê? Isso é uma crítica, eu acho, pra todo mundo. Uma autocrítica pra todos nós. Pra todo mundo. Olha pra si mesmo e pensa quantos filmes que não são do eixo de Hollywood você já assistiu? Pouquíssimos, né? Então, eu acho que foi um tapa na cara de todo mundo. Então, quando a gente fala que isso é uma vitória pra todo mundo e que é um tapa na cara da sociedade elitista branca, é sim. É sim. Porque, cara, Parasita conseguiu chegar lá e quebrar toda essa roda que todo mundo tem tentado manter. Essa roda de que só os filmes americanos, os filmes de Hollywood que são filmes bons. Só quem já tá no topo permanece no topo e as outras pessoas que tem, tipo, uma mente brilhante, criatividade, um papel na mão não conseguem fazer mais nada. Exatamente. Isso vai ser um marco não só pra história dos filmes sul-coreanos, mas pra história dos filmes mundiais. Sim. Pra todos os filmes do mundo inteiro. Eu acho que a gente é muito, a gente se fortalece muito, a gente que não é americano disso, sabe? Então, eu acho que a gente deveria se unir a todo mundo que tá comemorando essa vitória porque é uma vitória pra todos nós, de verdade. Eu acho que você pode ser o cineasta que daqui a um dia você pode fechar a porta na sua cara, sabe? Exato. Será que esse é o primeiro passo pro Oscar ser o que ele se propõe a ser, que é uma premiação mundial de filmes? Será que esse é o primeiro passo pra realmente o Oscar ser o Oscar que a gente quer assistir? E que a gente nunca teve, né? 90 edições dessa premiação e é sempre a mesma coisa. Será que algum dia a gente vai ter um filme brasileiro ganhando o Oscar? Eu acho que agora a gente tá um pouco mais perto do que nós. Um pouco mais perto disso. Graças a Parasita, graças a Bom de Humor. Então, agradeço todos os dias a esse homem que quebrou barreiras. Se você não ver esse filme, vai ver porque ele é incrível. E assista os outros filmes dele também que são impecáveis. Que são igualmente bons. Então é isso, gente. Se inscreva no nosso canal, dá like nesse vídeo, fala pra gente o que você achou de Parasita, qual que, né, da mensagem do filme. Se você já viu algum outro filme do Bom de Humor. E compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece porque a mensagem dele ele é muito importante. Sim, por favor, gente. Essa história não é sobre K-pop, esse quadro, esse vídeo não é sobre K-pop, ele é muito além disso. Então é isso. É pra todos. A gente ama vocês e um beijo. Anião!